R$ 4.500 por R$ 6.000 Muito obrigado, meu Deus E aqui está a sua celestia, tá? Agradecer ao povo de Pinheiro, ao prefeito Luciano que nos ajudou E especialmente ao Instituto Visão, doutor Álvaro Botentui Que é um parceiro, é uma amiga, é um irmão É um homem que tem ajudado de muito a melhorar a vida do nosso povo E é com muita alegria que nós vamos mostrar para você agora Seu Luiz, alguns dias depois da cirurgia Seu Luiz, esse aqui que você está vendo agora em nossas imagens Antes, no dia que ele veio aqui fazer o apelo desesperado Com um tumor no olho direito A cirurgia foi feita no Instituto Visão Pelo doutor Álvaro Botentui Mais uma parceria e ajuda da nossa população de Pinheiro Hoje o homem está completamente mudado Chega aqui, seu Luiz Seu Luiz, tudo beleza? Beleza, seu Luiz Tranquilo? Olha o homem aí, seu Luiz Bom dia, seu Luiz Bom dia, população de Pinheiro A cirurgia foi feita em qual olho? Foi desse olho aqui, o olho direito Esse aqui, o que está limpinho, né? É, esse aí A cirurgia é feita nesse olho aqui Do seu Luiz Como é que está a sua vida depois dessa cirurgia? Seu Luiz, minha vida Eu quero lhe falar que está uma maravilha Em primeiro porque Acabou o meu desespero O meu desespero, o desespero da minha família Porque eu estava numa situação difícil Como o senhor viu E eu queria muito Agradecer a Deus em primeiro lugar Em segundo lugar, agradecer o senhor Amém E agradecer a população de Pinheiro, senhor Que me ajudaram Que através dessa população Que eu consegui fazer minha cirurgia Então eu sou muito grato ao senhor E essa população de Pinheiro Agradecer aquele empresário Sushi Mania Me ajudou muito também Verdade E agora o nosso doutor Alvo Agradecer o nosso doutor Alvo também Que é um excelente médico Um dos melhores que a gente tem na cidade Estou impressionado com o resultado, viu? E agradecer também o nosso prefeito Porque ele também contribuiu com nós O prefeito Luciano Que ajudou também O prefeito Luciano Verdade, verdade Porque é um prefeito, gente Que ele se preocupa com a população da cidade Porque ele não se preocupasse Ele não estava nem vendo a situação Mas ele verdadeiramente Ele é um homem que se preocupa com a população E eu sou muito grato também a ele, senhor E eu só tenho a agradecer Que através desse programa do senhor Hoje eu estou um homem curado Estou muito feliz, viu, senhor Luiz? Eu também, senhor Estou muito feliz Esse é o resultado do nosso trabalho O nosso trabalho é solidário É cuidar das pessoas É o que sempre fizemos E o que vamos continuar fazendo Melhorar a vida do senhor Luiz Do senhor Antônio Do senhor Raimundo Do senhor Raimundo E tantas pessoas que já passaram por aqui E receberam a mão amiga Do povo de Pinheiro Maranhão Doutor Álvaro, mais uma vez Muito obrigado Prefeito Luciano, muito obrigado População de Pinheiro em geral Que nos ajudou Meu amigo Luiz Grande abraço Que Deus abençoe Agradeço Agradeço a todos Estou muito feliz com a sua recuperação Que bom, gente Agradeço a todos 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 Agradeço a todos